O que é mais prejudicial? Chapinha três vezes na semana ou progressiva? Prejudicial é você usar uma química que é tóxica, perigosa e cancerígena, que atrapalha os tratamentos, que dificulta os processos, nem estou falando, assim, chapinha, chapinha, num cabelo bem tratado, num cabelo com cronograma, um rodízio certinho, você pode usar todo dia, mas a progressiva nunca, nunca vai ser uma opção melhor, nunca.